Olá, tudo bem? O especial Tá Explicado desta semana tá começando. Como as eleições municipais logo aí, você vai ver o que são e pra que servem os partidos políticos. Você sabia que o Congresso aprovou um fundo partidário de um bilhão de reais pra esse ano? E falando em eleições, eu vou te contar uma história inacreditável que marcou a política brasileira. Você sabia que uma rinoceronte já foi eleita vereadora de São Paulo com quase 100 mil votos? E pra fechar, a cloroquina e a hidroxicloroquina continuam no centro das discussões. E eu te pergunto, tirando toda a politização, você sabe qual a diferença entre esses dois medicamentos? Tudo isso a partir de agora. Tá Explicado Comecemos com a origem da expressão partido político. Partido vem do verbo partir, que significa fazer partes dividir. E político vem do grego políticos, que eram aqueles cidadãos que se dedicavam ao governo da polis. Polis pode ser traduzido como cidade ou estado. Logo, partidos políticos são partes da sociedade, ou seja, grupos que compartilham os mesmos princípios políticos e ideológicos. De acordo com a Lei nº 9.096, de 1995, partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado e destinam-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Ainda segundo a legislação, para participar do processo eleitoral e receber recursos do fundo partidário, o partido precisa ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Para este ano, deputados e senadores aprovaram um fundo no valor de R$ 1 bilhão para manutenção das legendas. E a divisão é feita da seguinte forma, 5% desse fundo partidário é dividido igualmente entre todos os partidos e os 95% restantes são distribuídos proporcionalmente conforme a quantidade de deputados que cada partido tem. Bom, agora que você já sabe o significado etimológico e jurídico do termo partido político, vamos ao sentido sociológico. Segundo o teórico social Max Weber, partido político é uma associação que visa a um fim deliberado, seja ele objetivo, como a realização de um plano com intuitos materiais ou ideais, seja ele pessoal, destinado a obter benefícios, poder e, consequentemente, glória para os chefes partidários. Explicando o que Weber quis dizer, os partidos podem atuar tanto em prol do desenvolvimento da população, como também servir de instrumento para a realização de projetos individuais de ascensão ao poder. No Brasil, os partidos políticos teriam surgido oficialmente há mais de 160 anos, mas nenhuma das atuais legendas chegou a completar um centenário. O próprio Partido Comunista do Brasil, apontado como o mais antigo do país, teria sido fundado em 1922. Uma das explicações são as mudanças nos regimes políticos ao longo das décadas. Atualmente, há 33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e não deve parar por aí. O TSE avalia a criação de mais de 70 siglas. Uma das que aguardam registro é a recém-criada Aliança pelo Brasil do presidente Jair Bolsonaro. Apesar da diversidade de pautas partidárias, as legendas se organizam basicamente em dois grandes eixos ideológicos, esquerda e direita. Quanto mais o partido se posiciona à esquerda, mais atrelado aos princípios progressistas. E quanto mais à direita, mais voltado às convicções conservadoras. Mas também há aqueles partidos que reúnem aspectos de ambas as ideologias. São chamados partidos de centro. Na prática, além de reunir pessoas com as mesmas convicções políticas, os partidos têm a função de lançar candidaturas para disputa de cargos na administração pública. Ou seja, a filiação partidária é fundamental para que o candidato concorra a eleições. No Brasil, as candidaturas avulsas não são permitidas. Tanto que o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é que os mandatos políticos pertencem aos partidos e não aos candidatos. Tá explicado. O nome dela era Cacareco, a fêmea de rinoceronte que conquistou quase 100 mil votos nas eleições para a Câmara de Vereadores de São Paulo em 1959. O animal foi o mais votado entre todos os adversários. E claro que isso chamou a atenção de todo o mundo. Naquela época, por exemplo, o The New York Times noticiou esse caso. E cerca de cinco anos atrás, o britânico The Guardian também relembrou essa história que marcou a política brasileira. Bom, mas eu vou contar essa história para você desde o início. A Cacareco nasceu no Rio de Janeiro em 1954. Foi a primeira da espécie a nascer em cativeiro na América do Sul. Quatro anos depois, ela foi emprestada para a capital paulista para estrelar a cerimônia de inauguração do Zoológico de São Paulo. A participação dela foi um pedido do governador da época, Jânio Quadros. O que Jânio talvez não imaginasse é o sucesso que o animal faria. O governador chegou a brincar, dizendo que com a fama que a Cacareco tinha alcançado, ela seria uma forte candidata ao governo do Estado. E essa história de eleição acabou acontecendo de verdade. Só que o animal concorreu a uma cadeira na Câmara de Vereadores, em vez de uma vaga como chefe de Estado. A candidatura foi ideia de um jornalista em protesto contra os políticos da época. E a iniciativa ganhou o apoio da população. Segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Cacareco ganhou até Santinhos. E também uma trovinha popular que ficou bastante conhecida na época e que dizia mais ou menos o seguinte, cansados de tanto sofrer e de levar peteleco, vamos agora responder votando na Cacareco. Pois é, e toda essa mobilização popular, por causa da insatisfação com os governantes, acabou se refletindo nas urnas. Dos 934.794 eleitores que compareceram no dia da votação, quase 100 mil votos foram para a Cacareco. Ela foi a mais votada entre os 540 candidatos que disputavam uma das 45 cadeiras no Legislativo Municipal. Inclusive, a quantidade de votos que ela recebeu daria para eleger todos os 15 vereadores mais votados. Por razões óbvias, os quase 100 mil votos de protesto foram considerados nulos e não chegaram a ser computados oficialmente. Assim, naquele ano, Manuel de Figueiredo Ferraz, genro do então prefeito Adhemar de Barros, assumiu o posto de vereador mais votado com 10.214 votos. E não foi a única vez na história brasileira que um animal foi alçado a candidato em eleições, não. Antes de Cacareco, em 1955, um bode chamado Cheiroso venceu as eleições para a Câmara de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E em 1988, no Rio de Janeiro, o famoso macaco Tião, o candidato do povo, recebeu mais de 400 mil votos dos cariocas nas eleições para a prefeitura. Mas a mais famosa dessas histórias é mesmo a de Cacareco. Ela morreu cerca de três anos depois da vitória inusitada nas urnas, aos oito anos de idade. Dois dias antes das eleições, ela já havia sido devolvida ao zoológico do Rio de Janeiro. E atualmente, o esqueleto dela está exposto no Museu de Anatomia da USP. Está explicado. Tenho certeza que estes medicamentos você conhece, pelo menos de nome. A utilização dessas fórmulas no tratamento da Covid-19 tem sido um dos assuntos mais comentados, tanto na área médica como no meio político. Uma hora, a pauta é cloroquina, em outra, hidroxicloroquina. Mas, afinal de contas, será que estes dois medicamentos são iguais ou existe diferença entre eles? Apesar de ambos serem derivados sintéticos de uma mesma substância chamada quinina, são dois remédios de formulações diferentes. A cloroquina é prescrita há mais de 70 anos contra a malária, com eficácia comprovada. A hidroxicloroquina, por sua vez, é um derivado mais solúvel da cloroquina e, por isso, acaba tendo um perfil de segurança mais favorável, com menos efeitos colaterais. Costuma ser usada no combate de artrite, lúpus e doenças fotossensíveis, que são aquelas causadas pela extrema sensibilidade da pele quando exposta à luz. Mais recentemente, a cloroquina e a hidroxicloroquina também passaram a ser pesquisadas no tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Mas, nesses casos, o infectologista Jean Gorenstein, atual secretário de Saúde do Estado de São Paulo, explica que os medicamentos não têm eficácia comprovada. Porém, por meio de uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde em maio, os dois medicamentos que já eram indicados para casos graves do novo coronavírus em pacientes hospitalizados, passaram também a ter prescrição orientada para casos com sintomas leves, para um tratamento medicamentoso precoce. Segundo a portaria, o acesso aos medicamentos exige receita médica, além da assinatura de um termo de consentimento pelos pacientes. Está explicado? Até a próxima! Está explicado!